Oi, amores! Tudo bem? Essa aqui é a próxima aula da Comunidade AteliExpert. É uma peça térmica onde você pode usar no seu nicho, aplicando para um homem, para uma mulher, para uma criança e até mesmo no nicho de pet shop. Nessa aula vou te ensinar como usar corretamente o etaflon, como aplicar um forro dentro de uma frasqueira térmica e muitos pulos do gato que eu tenho certeza que vai somar muito aí no seu ateliê. Na Comunidade AteliExpert, toda semana tem uma aula nova com técnicas novas onde você pode aplicar nos nichos que você já trabalha aí no seu ateliê. Funciona assim, toda semana tem uma aula nova e além disso você tem acesso a todos os materiais em PDF para imprimir na sua casa, vídeos editados que vão direto ao ponto, ou seja, você não vai perder tempo assistindo lives, perdendo tempo com comentários, a aula é editada direto ao que você precisa. A partir do momento em que você se inscreve na comunidade, você tem acesso a todas as aulas e as que estão por vir. Enquanto você estiver ativa na comunidade, você assiste todas as aulas de onde você quiser, quantas vezes você quiser. E você está esperando o que para entrar? Faça sua inscrição através dos links nas minhas redes sociais e não perca mais tempo que eu te espero lá com muitas aulas especiais para você. E aí